Desaprevo, que é a primeira oportunidade que ele tem de arguir a nulidade. Não arguir essa nulidade territorial, porque provavelmente não houve prejuízo. O que é que vai acontecer? Essa nulidade, por ser relativa, ela vai se convalidar. Quando a nulidade relativa, que gera prejuízo, que viola o interesse da parte, não é arguída no momento oportuno, ela se convalida. Ao contrário da nulidade absoluta, que nunca se convalida. Só uma questão com relação à competência do autor. No caso de que, pela internet, uma ameaça, por exemplo, a internet, como é que fica o domicílio da vítima ou o domicílio do autor? Eu acredito que seja o local onde o autor está praticando a inflação. O local onde está o computador dele. Mas eu não sou um especialista em crimes contra a internet. Para te responder isso. De qualquer forma, no nosso caso de Conceição, como resultado se deu em Araguaína, a apuração deveria ser feita em Araguaína. Por razões de ordem instrumental, em que você, o acusado, mora em Conceição, a vítima mora em Conceição, tudo gera em torno do que aconteceu em Conceição, a delegacia de Conceição resolveu instaurar o inquérito. Certo? Então, nesse caso, como a nulidade relativa não foi arguída, então não haverá prejuízo. Tá, mas nesse caso, por exemplo, se você colocou desse crime de internet, colocou um deles, eu posso colocar como nulidade relativa? Sim, se por acaso, na lei de internet, disser que, no caso, o foro competente seria do local onde se recebeu a mensagem, não da onde se enviou, eu acredito que você poderia arguir a nulidade relativa. Agora, se você não arguir a nulidade relativa no primeiro momento que você tiver para falar no processo, que nesse caso será na defesa prévia, como ela é uma nulidade relativa, ela se convalida. Ou seja, o ato preclui. Bom, a nulidade absoluta, ela viola princípios constitucionais, viola princípios de ordem pública. Ela não... Quais são esses princípios constitucionais que a nulidade absoluta viola? Contraditório, ampla defesa, devido processo legal, princípio da igualdade, princípio da oficialidade, princípio do juiz natural, princípio do promotor natural, princípio da oralidade, princípio da publicidade, todos esses princípios são princípios constitucionais. Se forem violados pela parte, eles vão gerar nulidade absoluta. Na nulidade absoluta, o ato processual e constitucional, quando não juridicamente inexistente, será absolutamente nulo, devendo a nulidade ser declarada de ofício, independentemente de provocação da parte. Ao contrário da nulidade relativa, em que a parte deve provocar, a parte que sofreu o prejuízo, deve provocar a declaração judicial de nulidade, aqui na nulidade absoluta, não. Aqui o próprio juiz tem o direito de declarar de ofício a nulidade. Agora, nós temos uma exceção. Qual é a exceção? A exceção é a Súmula 160 do Supremo. Vou já explicar a Súmula 160. As exigências da nulidade absoluta são estabelecidas em respeito aos interesses de ordem pública. Quando uma pessoa pratica um ato processual que viola um princípio constitucional, ela viola o interesse de ordem pública. Quando se criou o princípio do contraditório, para que todos tivessem direito a contradizer os fatos alegados pela parte, nós tivemos o quê? Um princípio que não visou apenas proteger a outra parte para que ela tivesse defesa. Visou proteger a todos indistintamente. O princípio da igualdade processual visa proteger a todos igualmente. O princípio da publicidade, o princípio da fundamentação das decisões, ele visa proteger a todos indistintamente. Então, a nulidade absoluta, quando ela é praticada, ela viola o interesse de ordem pública. E, de regra, a nulidade absoluta pode ser arguída em qualquer momento, inclusive no tribunal, com uma exceção, a Súmula 160 do STF. O que diz a Súmula? Quando houver uma decisão, uma sentença, que condenar um réu, por exemplo, a 10 anos de reclusão, e o Ministério Público não recorrer, nós já teremos, para a acusação, uma sentença transitada em julgado. O que eu me arrisco a dizer, que essa sentença que condenou o réu há 10 anos, se houver recurso da defesa, a única coisa que eu vou poder fazer é diminuir essa pena. O tribunal, ao receber esse recurso, ele só pode, só deve, diminuir a pena. porque existe um princípio chamado non-reformatio-impejos, em que o tribunal se obriga a não... o tribunal se obriga a não agravar a situação do réu. O tribunal não pode, no recurso exclusivo da defesa, agravar a situação do réu. Ele só pode, numa decisão, melhorar a situação do réu. Então, se por acaso tiver sido praticada uma nulidade processual absoluta, o que é que vai acontecer aqui? O tribunal está obrigado a não se manifestar sobre essa nulidade, porque essa nulidade, se for declarada pelo tribunal, vai prejudicar o réu e houve apenas um recurso exclusivo da defesa. Então, a súmula diz, a súmula proíbe ao tribunal de reconhecer de ofício nulidades absolutas ou relativas em prejuízo do réu quando houver um recurso exclusivo da defesa. Está certo? Sim, lógico, é salvado os casos de recurso de ofício que nós vamos ver depois. Então, por exemplo, a competência em razão da jurisdição da hierarquia ou da matéria gera nulidade absoluta. Imaginemos que um crime da alçada da justiça comum fosse julgado pela justiça militar. Isso gera nulidade absoluta, porque o juiz militar não tem jurisdição para julgar um crime da competência da justiça comum. Então, nesse caso, nesse caso, haverá uma nulidade absoluta. Mas se essa condenação, se o juiz militar condenar uma pessoa e o Ministério Público não recorrer, se não for caso de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está obrigado a não se manifestar sobre essa nulidade, porque essa nulidade não pode ser declarada em virtude do recurso exclusivo da defesa. Inexistência. O ato inexistente é aquele que não reúne elementos sequer para ser declarado ato jurídico. Por quê? Porque não tem agente capaz, não respeita as fórmulas estabelecidas em lei e o objeto não é lícito. Então, se eu não tenho um ato sequer para ser considerado ato jurídico, eu tenho um ato inexistente. O ato inexistente é o chamado não-ato. Por exemplo, é o caso da sentença sem dispositivo ou da sentença assinada por pessoa que não é juiz. Imaginemos que a Antônia, que tem cara de juíza, assine uma sentença me condenando a uma pena de 12 anos de reclusão. Eu não vou nem dar bola para essa sentença assinada pela Antônia, porque a Antônia não é juíza. Eu sabia, provavelmente. Né? Uma sentença, vocês sabem, ela é composta por relatório, que é a história relevante do processo, fundamentação e o dispositivo. Se eu tenho uma sentença sem o dispositivo, eu tenho uma sentença inexistente, porque é justamente o dispositivo que vai me dizer se houve condenação ou não do réu. Então, ao contrário das nulidades absolutas e relativas, a inexistência não precisa ser declarada pelo juiz, nem alegada pelas partes, bastando que se ignore o ato e tudo que foi praticado em sequência, pois o que não existe é o nada e o nada nada gera. É verdade? Agora, vamos para os princípios. Princípios das nulidades. Temos aqui o princípio do PADNULITÊ SANGRIF. O que que significa PADNULITÊ SANGRIF? Significa não há nulidade sem prejuízo. Ainda que eu pratique um ato processual fora das formalidades legais, fora do que é estabelecido na lei, se esse ato processual, embora praticado de outra forma, não gerar prejuízo para a parte, se esse ato processual for praticado de outra forma, não gerar prejuízo para a parte, nós vamos ter um PADNULITÊ SANGRIF. Ou seja, se não houve prejuízo, não há nulidade, não há nulidade sem prejuízo. Esse princípio, ele só se aplica às nulidades relativas, porque a nulidade absoluta, nulidade absoluta, ela gera prejuízo, porque o prejuízo se presume em virtude de violação dos princípios constitucionais. Está certo? Deu para entender? Bom, então nós estávamos falando do princípio do prejuízo, ou PADNULITÊ SANGRIF, em que não há nulidade sem prejuízo. Nós temos aí o princípio da instrumentalidade das formas ou da economia processual. Como essa aula foi baseada no livro do Capês, o Capês traz o princípio da instrumentalidade como sinônimo de economia processual. Eu, particularmente, discordo, acho que instrumentalidade é uma coisa e economia processual é outra, e vou explicar baseado nas lições de Moacir Amaral dos Santos e Humberto Teodoro. Mas primeiro vamos explicar o que é o princípio da instrumentalidade. Bom, vocês sabem perfeitamente que o ato processual tem uma forma. Mas essa forma, gente, não deve ser pontuada como inabalável pelo leisador. e o princípio da instrumentalidade quer dizer que, embora eu pratique o ato psicológico,